Vem que tá na hora de dormir Uma velha história pra contar A lenda do bichano a suí Negro como as noites sem luar Gato preto atrai o mal-olhado E quem cruzar com ele por aí O sinal da cruz deve fazer Pra prezer a vida e ser feliz Toda meninada na calçada Gente orando por Nossa Senhora Pedem pelas almas desgarradas E que o gato preto vá-se embora E que o gato preto vá-se embora Gato preto atrai o mal-olhado E quem cruzar com ele por aí O sinal da cruz deve fazer Pra benzer a vida e ser feliz Toda meninada na calçada Toda meninada na calçada Gente orando por Nossa Senhora Pedem pelas almas desgarradas E que o gato preto vá-se embora E que o gato preto vá-se embora E que o gato preto vá-se embora Obrigado.